Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Eu sou a Yassi, eu tô aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa que tava muito aguardada aqui no Vênus, né? Taigão da Massa. Ai, finalmente esse dia chegou. Chegou. Oi, a Cris. Olá. Tudo bem? Pessoal de casa, essa que é a câmera que olha pra minha cara? É. Oi, gurizada! O que que tá fazendo, Grand Chase? Apertar Z. Mas sobre o quê? É tipo, você tem como fazer umas missõezinhas, tipo um RPG, mas não tão deep, assim. É uma missãozinha meio Mario, tá ligado? Você vai e termina, mata o boss lá e fica feliz, ganha XP e UPA. Aí você compra coisas chiques e ostenta. E aí você vai ostentar no PVP, né? Pra bater nos caras. Aí você, pô, vai lá nas missões, farm os poderes bravos, roupa brava e bate nos caras no PVP pra ostentar. Era uma mecânica muito boa de jogo, tá ligado? Pra minha idade naquela época, eu amava. Aí eu não quis mais jogar jogo online. Depois de Grand Chase eu desviciei. Aí eu falei, não, chega. Nunca mais. Aí o pessoal, não, joga LOL, joga LOL. Eu falei, que LOL, mano? Que LOL, cês tão muito louco que eu vou jogar esse jogo aí. Não, tô fora. Não, não sei o quê. Eu falei, não, LOL é jogo de mão de cheito. Cês tão louco, tá ligado? Não vou jogar esse daí, não. Aí, pra quê? Uma vez fiquei com tédio, baixei. Nunca mais. Virou carreira. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Mas valeu a pena, mano. Tipo assim, era uma bobeira da minha parte. Eu acho que eu tinha organização o suficiente pra não estragar meus estudos e jogar um joguinho, tá ligado? Tava tudo bem. Mas eu era um pouco exagerada. Mas você chegou no ponto de que você ia pra escola e pensava em voltar pra jogar? Não. Mas tipo, eu não tinha essa opção porque minha mãe era muito brava. Eu não tinha coragem. Tipo, se eu não era a pessoa, vou matar uma aula. Mãe, eu posso matar uma aula. Era tipo assim, tá ligado? Minha mãe era muito brava. E tipo assim, eu era a mina, né? Naquela época a mina gamer era os 500, tá ligado? Você não ia poder ficar no corrigião com um monte de cara na line house, tá ligado? Tipo, nunca que minha mãe ia deixar eu fazer isso. Eu morria de inveja porque, tipo assim, meus amigos, quando eu era criança eu morava num prédio só de homem. Praticamente. Então, tipo assim, a gurizada tava toda virando a noite na line house, jogando CS no corujão. E eu... Não podia ir. Eu ficava muito chateada. Nem virar a noite em casa. Se passa, você não podia nem virar a noite dentro de casa. É, bem... Tinha que ser quietinha, escondida, assim. Ver se não percebe, tá ligado? Aí era difícil. Mas nem lembro mais o que eu tava falando nisso, gente. Esse assunto eu tô me perdendo a cada três segundos. E a memória como tá? Tá ótima! Eu ia falar isso. A minha memória de coisas próximas é ruim. Jogarol. Minha memória só lembra de coisa antiga. Não sei. Eu só lembro de coisa da infância. Eu lembro de, tipo assim, meu amigo assoviando pela primeira vez e eu com inveja. Porque ele foi o primeiro da turma e não eu. Eu lembro de coisa muito aleatória. Tipo, eu falando pro Tiagão que eu não ia namorar com ele. Aí ele falou que eu não ia poder ser a Ranger Rosa. Eu falei, tá bom. Então eu continuo namorando com você pra poder ser a Ranger Rosa. O Tiagão é seu namorado atualmente? Não, é um Tiagão da escola, assim, de quando eu tinha quatro anos. Mas eu ainda tenho contato com o Tiagão até hoje. E aí... Ah, eu tenho essas memórias antigas. Foi uma ameaça muito séria que ele te fez. Não, foi extremamente... Era um relacionamento abusivo. Foi lixo aquilo, né? É tipo... Não, Tiagão. Ele não ia te deixar ser a Ranger Rosa se você não namorasse com ele. Entendeu? Chantagista podre, tá ligado? Por isso que depois eu namorei o Adair. Isso com sete anos. Nossa, Tiagão. Explica aqui ao vivo, a galera que já te acompanha já sabe disso, mas... Se seu nome é Bianca Lula, por que Tiagão? Eu perguntei em off, agora eu quero que isso esteja eternizado aqui. Pra quem é o taco sabe, né? É por causa de anime, velho. Tipo assim, na época que eu criei minha conta no LOL, eu tava assistindo Toradora. E aí a protagonista chamava a Tiagão e a melhor amiga dela chamava a Minorim. E aí meus amigos falavam que eu era Minorim. E a Minorim é uma menina muito sem emoção, louca, que do nada ela parece careca na aula, porque ela quer, e do nada ela tem sete, oito empregos, é uma menina muito louca. E a Tiagão é uma brava assurtada. E eu falava assim, ai não, eu sou a Tiagão, ela é bonitinha, não sei o que, não sei o que. Ele, não, você é a Minorim. Eu falava, que isso, mano, eu sou a Tiagão, não sei o que. Não, você é a Minorim. Eu falava, não, não, não tem meu nome de Tiagão. Tá vendo que eu sou a Tiagão? Agora eu sou a Tiagão. Eu sou a Tiagão. Eu sou muito a Tiagão. É que nem falar, ah, não, eu quero ser a Roberta. Mas você não tem cara de Roberta, você vai ser a Lupita. Eu vou ser a Roberta. Eu quero ser a Roberta. Ela é bravona. Não, você tem cara de Lupita. Eu sou a Roberta. Eu sou a Roberta, eu sou a Docinho. Eu sou a Docinho. Caramba, você é a Tiagão, pronto. Eu sou a Tiagão, é. Saquei agora. Ah, e aí? Ah, eu botei esse nome porque todo mundo usava nick no LOL, né? E aí eu acho bom, porque ia ser meio estranho me chamar Bianca até hoje, eu acho. Bianca, você se desassociou um pouco? Total. Total. É mesmo? É. Tipo, não total, porque tipo assim, sei lá, lá em Cuiabá ainda eu sou a Bianca, né? Tipo, eu saio de lá, Bianca, eu volto pra lá, Bianca, pras pessoas que eu conhecia, pras pessoas que não, não, né? Mas meus pais, meu namorado, acabou. Só. Uma lista muito grande, tipo, três pessoas. É, uns amigos de infância, mas é só quem me conhece, tipo, antes dos 18. Depois dos 18 já virou a Tiagão, a maioria. E aí você foi, fez publicidade, se formou, certo? Qual o momento que você falou, meu Deus, eu vou streamar? Foi quando eu tava, tipo, procurando emprego. Nessa época que eu tava, que eu não me encaixava em nada, eu tava muito tristinha, tá ligado? Porque eu tava chegando no fim da faculdade e eu não tava conseguindo conseguir o trampo que eu queria. Tipo assim, eu tinha uma meta de, pô, a minha irmã, por exemplo, tipo assim, aí é a pressão da família, né? Tipo, a minha irmã tinha, pô, trabalhado numa multinacional, ainda na faculdade. Então, pô, maior respeito, meu pai maior orgulhoso, meus avós contando história e tal. Então eu queria ter, tipo, pô, uma empresa brava, assim, pra entrar, só que eu não tava entrando nenhuma avó brava. De jeito nenhum, eles não me queriam, não. Aí eu... Até porque eles falavam, ilustradora ou redatora? Decide, minha filha. Até hoje eu não decidi, gente, tá? Não sei também, até hoje. Mas... Aí eu tava nesse momento. Na entrevista de emprego, eles falavam, qual é o seu defeito? Ai, porque eu sou perfeccionista. É. Esse é o meu maior defeito. Tenho pontas duplas. Mas aí eu consegui esse trampo e... Nesse meio tempo que eu tava me sentindo uma fracassada, tá ligado? E ainda era uma época que tava bem difícil conseguir emprego no Brasil em geral, tá ligado? Então, tava foda. Aí, na época que eu, tipo, tava nesse momento me sentindo mal, eu comecei a jogar logo. E aí, pô, viciei, tá ligado? Daí até atrapalhou um pouco a procurar emprego, então. Aí comecei e tal. E aí eu achei esse trampo na agência e tal. Fui trampar com o pessoal. E aí eu ficava vendo coisas de lolol o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E eu ficava vendo a Twitch. Me dava um treco, assim, tipo... De ver um monte de... Tive assim, a tarde, assim, os streamers grandes não estavam, tá ligado? E, tipo, tão pouca gente online. E eu não podia falar. Falava, nossa, mano. Eu streamava de fim de semana só. Tipo, eu fazia 14 horas por fim de semana pra tentar. Ah, você já tinha começado, já? Eu comecei dentro da agência. Fiz minhas primeiras lives, só que aí na primeira eu apaixonei. Aí eu falei, não, é 14 horas por fim de semana e dá-lhe. Bora. E comecei, todo fim de semana. O quê? 14 horas por fim de semana? É. Entendi. Tipo assim, eu tinha que fazer 14 horas. Ou era 7 no sábado, 7 no domingo, quando dava. Se não, era 14, sexta pra sábado, virada e bora, tá ligado? E vai. Entendi. Principalmente quando eu queria sair com o meu namorado. Na época que eu ainda tava, né, conquistando gatinho e tudo mais. Aí ele falava, não, vamos sair no domingo? Eu, vamos, eu tô ótima, eu super tenho tempo. Aí tava lá, eu, sexta, fazendo string que nem uma maluca pra domingo. Nossa! Fiz duas horinhas de live. Tô ótima. Plena. Taiga, obrigada por ter vindo, cara. Obrigada mesmo. Foi demais. Foi demais. Foi muito legal. A gente deseja todo sucesso, tá? Beijo e até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau.